O que o especialista temia aconteceu. O rio de lava tomou um novo caminho, causando destruição adicional. Em uma posição já próxima à costa, o dedo do riacho principal tomou o novo caminho para o mar. Os cientistas também estão preocupados com a qualidade do ar e o aumento da atividade sísmica. Nos últimos dias, mais de 60 terremotos foram registrados. O maior deles, até o momento, foi de 4.3. É, meus amados, a situação vem se agravando dia após dia. Estamos de olho, estamos observando. Eu peço a vocês que compartilhem os nossos vídeos, deixem o like também. Se vocês querem estar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo, se inscrevam no nosso canal João Carlos News, tá certo? Trazemos as notícias em primeira mão para todos vocês, todos os dias aqui no canal. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês. O vulcão Cumbre Vieira, localizado na ilha de La Palma, ainda não mostra sinais de diminuição da atividade. Música 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 Música